Olá! Então seja bem-vindo a mais um vídeo, não é mesmo? E esse vídeo é muito importante, a gente vai aprender como fazer lip-sync no Krita. Então vamos lá! Então aqui estamos com o Krita aberto, né? Eu vou clicar aqui em New File e 1920x1080 pra gente criar a nossa nova cena. E o áudio que eu vou usar pra essa cena é... Esse áudio é muito bom, então a gente vai usar ele pra animar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o áudio pra cá, pro Krita. Aqui embaixo, Open Audio, e vou vir no meu áudio, prontinho. E antes de qualquer coisa, a gente já pode começar a desenhar o nosso personagem. Como eu já sei como vai ser o áudio, eu vou fazer um personagem bem simples só pra gente poder fazer o lip-sync mesmo. Então eu vou colocar aqui um personagem. Ele vai estar numa bancada, porque é um jornal, né? Vou colocar a mãozinha dele assim. A boca dele a gente vai deixar em aberto. Então eu não vou desenhar a boca ainda, porque primeiro a gente vai animar a ação do personagem, e depois a gente vai passar de novo, colocando a boca, dublando certinho. Então agora a gente já tem o nosso personagem, né? E a gente vai vir aqui na parte do áudio, Open Audio. E a gente vai na nossa pastinha, que a gente quer tirar o áudio. Então eu vou vir aqui, escolher meu áudio, e ele já tá incluso aqui no nosso Krita. Então, vou tocar. Então acaba no frame 201. Então eu vou vir aqui nesse cantinho aqui, escolher o último frame, porque daí a gente já deixa a timeline certinha, né? Então 201 aqui é onde vai finalizar a nossa animação. Como o Krita tem um delay, vocês devem ter percebido já, meu day play ainda não começou a tocar. O áudio começa a tocar a partir do frame 15. Isso no meu computador, né? Não sei no de vocês, mas no meu computador fica assim. O Krita tem esse delay no meu computador. Então eu vou colocar F6. Caso você não saiba os atalhos do teclado, vai no vídeo aqui do lado, nos cards, que tem o tutorial de Krita completíssimo, e também tem o outro vídeo que eu tiro todas as dúvidas do Krita, de como colocar áudio no Krita, de como fazer todas essas coisas que eu sempre mostro. Então agora a gente já tem a base do meu personagem aqui, né? E eu vou colocar ele pra começar a aparecer aqui, porque antes vai aparecer outra coisa. Vou colocar bem simples, não vou colorir nem nada, é mais pra demonstrar como fazer esse lip sync com vocês. Então, por enquanto eu não vou colocar nada aqui. Acho que legal, logo depois da abertura, né? Colocar personagens esperando, e aqui ele de novo, pra fazer um frame novo, né? Porque aqui são os frames, né? Eu já expliquei isso no tutorial, acho que é melhor você, se você não conhece o Krita, assiste aquele tutorial, e aí você vai ter mais noção de o que eu tô fazendo aqui. A partir daqui assim, vou clicar em F6, pra duplicar o frame. Então agora temos dois frames iguais. Só que agora eu vou dar uma pequena movimentada no nosso personagem, só pra gente poder, é... dar um pouco mais de vida pra ele, quando a gente tá falando. Então primeiro eu vou fazer o acting, a ação, e depois eu vou fazer o lip sync, que é o objetivo desse vídeo. Vocês podem ver, temos uma pequena ação, vai ser bem poucos frames que eu quero colocar aqui, e eu não quero que esse vídeo fique muito longo também. São pequenas ações que vão dar mais vida pro nosso personagem, mesmo que seja bem simples. Eu posso copiar esse frame de novo, porque aí ele volta pro início, mesma pose. Pronto. Seis e ônibus. Ou melhor, seis horas, onze minutos. Os ônibus da capital... Ó, já temos algo ganhando forma aqui. Aqui, sei lá, só pra ter um... Seis e ônibus. Não vou limpar muito também, só porque é questão de tempo mesmo. Seis e ônibus. Tá. Esse tempo aqui, a gente pode deixar ele só com uma boca normal, porque é só o que vai ter nesse frame aqui, no caso. Aí agora eu vou criar outra camada, uma new layer. E eu vou renomear, né? Aqui eu vou colocar base personagem, e aqui, lip sync. Então é nessa camada aqui que a gente vai fazer as bocas. Então agora eu vou dar um zoomzinho, nessa parte aqui você consegue dar um zoom nos frames, ou diminuir os frames pra conseguir ver melhor, porque às vezes a gente tem muitos frames, né? E aí agora que começa o trabalho árduo de fazer o lip sync, porque agora você vai escutar e fazer as bocas conforme você vai ouvindo. Eu tento muito fazer com que a boca pareça que tá falando mesmo, a palavra que tá falando. Eu vou fazer um frame offset, pra gente poder fazer um frame sem nada. E... Seis iônibus. Seis iônibus. Ele começa com seis. Sss. Esse é o som que ele faz. Então eu vou desenhar a boca com esse formato. Então, sss. A letra S, normalmente a boca é um formato mais de dentes, né? Então ele tá sorrindo, né? Falando sorrindo. Seis iônibus. Seis iônibus. Seis. Aqui, nesse próximo frame, a gente já vai em um com o E. Então eu vou colocar essa boca aqui. Eu achei muito aberta pra ser um S. Então eu vou colocar assim. E depois eu vou fazer um gráfico melhor, com as bocas que eu mais uso, assim. Mais ou menos com o que cada uma soa, né? Então eu acho que fica mais fácil pra quem for fazer lip sync depois. C. Letra E, eu vou deixar meio assim. Menos aberto. C. Aí eu posso pegar pro I. Seis. Eu posso pegar o mesmo frame. Eu vou colocar aqui F6. Pra copiar o mesmo formato da boca. Ctrl T. Sem clicar no Shift. Eu vou diminuir só um pouquinho. Pra dar essa... Seis iônibus. Seis. E aí o S de novo, do seis. Eu posso pegar o mesmo frame. Então a gente vai repetir muitos frames aqui. Copiando e colando. O trabalho inicial maior, é você desvendar quais são os formatos da boca que você vai precisar desenhar. Pra poder fazer o resto. Então... É isso. Então aqui eu vou mudar a cor desses frames. Só pra gente não se confundir. E eu gosto de deixar tipo cada boca com uma cor. Pra eu ficar mais... Conseguir me guiar melhor. E esse aqui, assim. Seis iônibus. Seis i... Não preciso nem falar, né? O ônibus. O n, eu acabo fazendo o mesmo do S. Ônibus. Ônibus. Porque às vezes a gente acaba não vendo, né? A boca. Então eu gosto de usar o mesmo, assim. Ônibus. Pra o n e o s são os mesmos formatos. Aí agora eu vou... Vai mais um. F7. E eu vou colocar aqui o ônibus skin. Pra gente não se perder. Seis iônibus. Letra B. A gente fala com a boca fechada. Então B, B, assim. E a letra U. Eu vou fazer tipo O. Só que menos aberto. Aqui um pouquinho menos aberto. Um pouquinho mais estreito também. Um pouquinho menor só. A escala. Aí U, S de novo. S. Letra S aqui. Ônibus. Ônibus. Aí o melhor. A gente já tem uma base de bocas aqui. Então eu vou terminar isso aqui. E aí eu volto pra mostrar como ficou o resultado final. Mas basicamente é assim que você faz lip sync no Krita. Então você vai analisando o formato de cada boca. E aí você vai animando por cima. Ó. Já tem. Seis iônibus. Buz. Vou deixar o buz um pouquinho maior. E aí você tem que ir trabalhando no timing também. Seis iônibus. Isso a gente vai fazendo conforme vai assistindo e arrumando, né? Aí aqui. Como muda o formato da... Não o formato, né? Mas a posição da boca. Então a gente precisa ficar atento nisso também. Então letra O aqui. Ou melhor. O. E vou diminuir um pouquinho de novo. O. Cadê o B? O B e o M são a mesma boca também. Porque é tudo pra causar a ilusão de que está sendo falado no formato certinho. Mas isso são truques que a gente vai aprendendo. Isso é uma forma muito simples de fazer lip sync também. Porque você só precisa mudar as bocas, né? Então se o personagem não precisar mudar muito a expressão e tal. Se for um estilo mais simples. Esse tipo de lip sync ajuda muito. Que aí você consegue dar uma vida a mais pra sua animação. Mesmo que ela não tenha muitos movimentos. Seis e ônibus. Ou melhor. Seis e ônibus. Ou melhor. Vamos no melhor também. Me. Me. Que me meio um pouco. Me. Aí. O lhor. Lhá. Letra L. Eu vou copiar a mesma boca. Só que eu vou fazer um detalhe aqui. Isso aqui é a língua. Como vocês podem ver, eu copio e colo muito os frames. Porque isso é o que faz ficar mais rápido. O processo mais rápido, no caso. Seis e ônibus. Ou melhor. Seis e ônibus. Ele fala muito rápido essa parte. Então eu tenho que juntar mais. Ou melhor. Ou melhor. Vamos até juntar mais. Deixar bem rente mesmo os frames. Acho que esse aqui dá pra deixar com frames de diferença. E aqui eu vou travar a segunda, a base do personagem. Vou clicar no cadeadinho pra que a gente possa usar a camada de cima do lip sync. Clicar no F5. E ele não anda todas as de baixo também. Porque eu não quero que mude o timing disso aqui. Eu quero que mude só o timing do lip sync, né. Então tranca a camada de baixo pra isso não acontecer. Seis e ônibus. Ou melhor. Seis e ônibus. Ou. Seis e ônibus. Ou melhor. Seis e ônibus. Aí aqui, como ele fala muito rápido, eu vou deixar só uma boquinha meio tipo... Ou melhor. Hum. Aí aqui já muda. Seis e ônibus. Ou melhor. Seis e ônibus. Não tá ainda do jeito que eu quero. Seis e ônibus. Ou melhor. Esse timing tá um pouco errado. Então eu vou clicar um pouquinho antes. E aí sim eu vou destrancar aqui. Eu também quero que chegue todos eles um pouco mais pra cá. F5 é pra você adicionar um frame. Shift F5 pra você retornar um frame. Vamos ver, vamos ver. Seis e ônibus. Ou melhor. Seis e ônibus. Ou melhor. Vou deixar o melhor. O ó. Mais evidente. Ou melhor. Seis horas. Agora sim. Agora eu gostei. Então agora a gente vai continuar. E eu vou deixar o gráfico com as bocas que eu usei nesse áudio específico. Meio que pra vocês usarem de base com a cena que vocês quiserem fazer. Então se você quiser fazer uma cena com lip sync. Isso pode te ajudar a destravar um pouco, né. Então porque quando a gente vai fazer lip sync pela primeira vez. Dá uma travada. Você fica meio o que que tá acontecendo. Mas agora isso vai te ajudar. Seis. Eu vou copiar o seis inteiro. Porque é a mesma palavra. Então talvez só precise mudar o timing e o lugar, né. Da boca. Seis. Horas. Seis e ônibus. Ou melhor. Seis horas. Onze. Seis. Seis horas. Seis ó. R. Ur. Também. Eu gosto de fazer com esse aqui. Horas. E o A. Eu gosto de fazer mais aberto. Usar esse mesmo modelo. Só que um pouquinho maior. E mais aberto. Horas. E o S também. Igual. Ou melhor. Seis horas. Onze. Onze minutos. Mesma coisa. A gente vai acompanhando. A posição, né. Da boca. Vai acompanhando conforme o necessário do seu personagem. Se o seu personagem mexe maxilar quando fala. É uma outra forma de fazer lip sync. Mas você pode utilizar as mesmas bases de boca. Pra descobrir qual palavra fazer, sabe. Então você pode fazer assim primeiro. E depois ir ajustando conforme o necessário. Eu tenho aqui um exemplo disso que eu fiz. Que já faz muito tempo. Eu nem lembrava que eu tinha essa animação feita. Mas eu procurando os arquivos desse vídeo. Eu acabei achando. É uma personagem minha. Eu ainda quero aprimorar essa animação. Mas basicamente eu gravei um áudio só pra testar. Eu mesma fiz a voz, né. Mas eu queria testar a minha habilidade de lip sync. Então eu vou dar um play aqui. Eu acho que você deveria reconsiderar. E é uma personagem que tem uma boca muito grande. Então eu preciso fazer com que o maxilar mova, né. E isso foi um desafio, assim. Essa animação aqui acho que tem já alguns anos. Então por isso que ela tá meio travadona, assim. Mas eu quero pegar essa base e aprimorar. E eu gostei de como ficou até. Ficou bem legal, assim. Mas é uma animação que ainda precisa de muita técnica, né. Mas já deu pra ver o lip sync ali com o maxilar mexendo. Já foi uma outra técnica. Como você pode ver. Eu já fiz meio que embutido na animação o lip sync. Sem fazer uma camada só pro lip sync. Que no caso é só as bocas, né. No caso dessa animação aqui que a gente tá fazendo. Seis iônimos. Ou melhor, seis horas, onze minutos. Onze minutos. Ok. Falta pouco. Onze minutos. Cadê aqui? Onze. O Z também pode ser esse formato. Onze. Que a gente usa muito, né. Como você pode ver, o mesmo formato de boca pode ser utilizado pra diversas letras. Diversas palavras. Então isso é muito bom quando você quer economizar tempo. Porque é isso, sabe. A animação, quanto mais tempo você consegue economizar, melhor. Mais rápido vai ficar pronto. Onze minutos. O minutos também. Cadê o minutos? Minutos. E como você pode ver, o Krita tem essa opção de você mudar a cor dos frames. E isso pro lip sync é maravilhoso. Porque permite com que você se organize muito, muito melhor. E aqui também tem o timing. Dá pra melhorar. Vou trazer um pouquinho pra cá. De novo, vou destrancar essa. Destrancar essa. Só pra gente poder trazer. Onze minutos. Ok. Seis iônimos. Mi. No. 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 Dos. Dois. Aqui eu acho que a gente vai ter que fazer bem juntinho. Opa. Bem juntinho. Seis iônimos. Ou melhor. Seis horas. Onze minutos. Onze minutos. Acho que eu já só vou deixar sem esses dois aqui. Porque meio que já falou. Ele falou tão rápido que não dá tempo do negócio ler. Aí. Seis horas. Onze minutos. Aí aqui já volta pra pose inicial. E a gente consegue terminar o nosso lip sync. Os ônibus. Os. Capital. A letra C. Que faz o som de CAC. Eu vou colocar assim. Porque a gente faz assim com a boca. Mais ou menos. Tipo. E o CAC. Então a gente puxar assim. CAC. I. Capital. Os ônibus da capital. Capital. E aí. A gente vai encerrar. Vamos assistir como ficou. E ver se a gente precisa fazer algum ajuste. Aqui temos os nossos frames. Todos os coloridos são o lip sync. Então. Essa vinheta de milhões. Seis ônibus. Ou melhor. Seis horas. Onze minutos. Onze minutos. Onze minutos. Ainda tá me incomodando. Que eu acho que. Tá faltando o frame aqui. Que eu tirei. Achando que não ia fazer diferença. Mas eu acho que ia fazer sim. Então a gente vai aqui ajustar. Pra que fique. Um negócio legal. Minutos. Seis horas. Onze minutos. Os. Agora foi. Agora eu acho que foi. Então vamos de novo ver. Seis ônibus. Ou melhor. Seis horas. Onze minutos. Os ônibus da capital. E é isso gente. Seis ônibus. Ou melhor. Seis horas. Onze minutos. Os ônibus da capital. Como vocês podem ver. Ainda dá pra fazer alguns ajustes. Mas basicamente. É assim que você faz um lip sync. No Krita. É o mesmo princípio que eu uso. Pra fazer no Calipeg. Em qualquer outro programa de animação. É o mesmo princípio que eu uso. Sempre as mesmas. Os mesmos formatos. Assim. Não formatos necessariamente. De ser este formato específico. Esse movimento. De boca. Então é isso. Eu acho que eu consegui mostrar. Direitinho como faz. Enfim. É basicamente assim que você faz. Um lip sync. No Krita. Dá pra você usar outros programas de animação. Também. Pra fazer esse tipo de lip sync. Enfim. Espero que tenha esclarecido aí. Algumas dúvidas. Que vocês podem ter. Sobre lip sync. É um método bem simples. É um método que. Eu acho que é bem fácil. Principalmente pra quem tá começando. É um método muito fácil. Pra você. Dar uma vida a mais. Na sua animação. Sem precisar. Se preocupar muito com. Movimentar o maxilar. Né. Então. Porque isso também. Entra dentro da animação. Final. Caso você vá fazer. Um personagem que tenha muita expressão. Né. Essa é uma das técnicas que tem. Pra fazer. Umas técnicas simples. Pra fazer lip sync. E é isso. Seis iônibus. Ou melhor. Seis horas. Onze minutos. Os ônibus da capital. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Sobre lip sync. No Krita. Tentei aí. Mostrar as melhores formas. De você fazer. Você também consegue fazer isso. Em outros programas. De animação. Então. É bem legal. Assim. Dá pra você explorar. Em vários programas diferentes. Então isso é bem legal. E enfim. Se você gosta do assunto. De animação. E quer se aprofundar mais. No assunto. Eu acabei de lançar. Um curso de introdução. Ao After Effects. Que é um programa de animação. Que você não precisa saber desenhar. Necessariamente. Pra você aprender a mexer nele. Então isso já abre muitas portas. Além disso. Dentro desse curso. Eu também trago. Os fundamentos básicos do desenho. Então se você tá começando. Nessa jornada. De aprender a desenhar. Esse curso. Acho que pode te ajudar bastante. Então dá uma conferida aí. No link da descrição. E se você gostou desse vídeo. Clique em gostei embaixo. Se inscreve no canal. Pra mais vídeos como esse. Não esquece de ativar as notificações. Pra receber os vídeos novos mesmo. Quando tiver. Que agora toda semana tá tendo vídeo. Então assim. Se inscreve. Pra você não perder nada. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 E tchau.